Olá, muito bom dia. As horas de folga nem sempre representam descanso para todos os trabalhadores. Com e-mails e mensagens pipocando no celular todo o tempo, ficou ainda mais difícil se desconectar do serviço. Nós vamos conversar com a psicanalista e psicóloga do trabalho, Cristina Silveira, sobre a dificuldade cada vez maior de separar a vida pessoal da vida profissional. Uma pesquisa recente feita por uma grande empresa de recursos humanos no Brasil constatou que 60% dos trabalhadores acessam e-mails profissionais todos os dias fora do horário de expediente. Bom dia, Cristina. Bom dia. A situação piorou, né? A gente ficou mais escravo ainda. Piorou, porque as pessoas hoje não trabalham mais aquele horário de oito horas, o normal. Ela sai da empresa com essa tecnologia de fácil acesso, o WhatsApp, o e-mails, a internet, vai para casa e continua trabalhando, gerando com isso um quadro de ansiedade para essa pessoa muito grande, né? Porque aquilo que ela enfrentava só no ambiente do trabalho, naquele horário determinado, agora está sem limites, né? A pessoa leva para casa algumas preocupações que deveriam ficar no trabalho. Tinha um limite físico, né? Exatamente. Saiu, saiu, né? Falavam assim, não, deixa os problemas, na hora que você fechar a porta do trabalho, deixa os problemas lá. Mas você traz o celular com e-mail, com WhatsApp, com tudo? E o próprio celular toca, a pessoa atende. Então, o que tem que acontecer no caso desse? A pessoa mesmo, ela tem que ter uma disciplina, né? É igual a pessoa que trabalha em casa. Se ela trabalha em casa e ela não consegue instituir para ela uma disciplina para aquele trabalho, ela vai se perder em meio a essa questão toda que não tem limites mais, né? A gente está vivendo numa era tecnológica muito avançada, né? Em qualquer lugar você acessa e-mail, em qualquer lugar você acessa o WhatsApp, seu celular toca dentro do cinema, você está viajando na praia, toca o celular. Então, é a pessoa, por ela mesma, é que tem que colocar essa disciplina na vida dela. Porque senão, ela vai trabalhar 8 horas, 12 horas, 24 horas, sem limites e não vai descansar. Agora, Cristina, o profissional, por exemplo, que fala, mas eu te mandei um e-mail ontem à noite, você não viu? E a pessoa fala, não, eu só vou abrir meu e-mail de manhã quando chegar. Esse profissional passa a ser até mal visto, né? É, mas é uma questão mesmo que ela tem que impor mesmo as regras do trabalho dela. Porque ela é contratada, né, para trabalhar um determinado horário. Ela não tem que extrapolar esse horário se ela não está recebendo para, né? Então, ela tem que trabalhar no horário determinado e mesmo que ela tenha interesse, mesmo que for dono de um negócio próprio, né, ele também tem que pensar na sua saúde mental e física. Porque a pessoa que não tem um time, né, ela não tem um tempo para o descanso, para o ócio, ela adoece, né? Então, o nosso cérebro, ele trabalha muito bem, mas ele tem que ter as horas de descanso. A gente fala que é um tempo padrão do cérebro. O cérebro, quando a pessoa está dormindo ou está no estado de relaxamento ou está meditando, fazendo uma ioga, o cérebro não para de trabalhar, mas ele muda o tipo de trabalho que é feito, né? Então, ele entra num time padrão. O que vai fazer nessa hora o cérebro? Ele vai absorver todas as informações que ele recebeu durante o dia. Ele vai elaborar as dificuldades comportamentais daquela pessoa durante o dia. É uma hora para reflexão, né? Para ela relaxar, para o cérebro posicionar-se em relação a tudo que aconteceu. E além disso, o corpo também vai se revitalizar, os tecidos, né? Tudo que o corpo precisa fazer no sentido de revitalização é na hora do descanso, é na hora do relaxamento. Aí a pessoa, mas só na hora que dorme é que acontece isso? Não. Por exemplo, se ela está fazendo alguma coisa que dá prazer, uma ginástica, uma caminhada, uma aula de arte, né? Ouvindo uma música, descansando, brincando com os filhos. Nesse momento, o cérebro está ali revitalizando toda aquela questão dificultosa que foi durante o dia. Trabalhando o estresse, né? Então é necessário demais a pessoa desse tempo. Dá um time, depois de um trajeto de 12 horas, 8 horas de trabalho ininterruptos. Porque a gente, é mais difícil a gente chegar em casa e ligar o computador para trabalhar. Mas o celular, depois que o celular tem o acesso à internet, tem o e-mail, tem tudo, a gente acaba ficando com ele o tempo todo na mão porque fala, ah, pode ser uma emergência. E o profissional que não está com o celular ligado, ele não é considerado tão bom ou tão responsável, né? É, mas a pessoa tem que se haver com isso, né? Porque, assim, o que você prefere? Ser considerada uma pessoa dentro do padrão do que o outro espera ou ser um profissional de fato saudável, né? Um profissional que você vai estar bem consigo mesmo e vai poder dar as respostas adequadas quando elas forem importantes, não é verdade? Porque você ficar também dando resposta para as pessoas, porque elas esperam de você, você acaba que entra nessa roda viva, né? Adoece e na hora que você tem que dar uma resposta pronta no seu trabalho, mostrar um resultado, né? Cumprir uma meta, você não consegue, porque você está cansado, desaurido, você não consegue agradar a todos. Você tem que seguir a sua disciplina interior. Olha, eu me conheço, eu sei que se eu trabalhar mais do que oito horas, eu não vou conseguir produzir, não vou conseguir produzir a meta que a empresa espera. E outra coisa que acontece demais, às vezes, é a pessoa instituir para ela mesma uma meta impossível de alcançar, né? Não, eu vou, assim, fechar, sei lá, cinco contratos nesse mês. É impossível, né? Assim, não adianta, você tem que fazer menos para fazer mais, né? Vamos instituir metas possíveis dentro da nossa realidade para a gente não exigir demais do nosso corpo, do nosso cérebro, né? Para a gente não adoecer, senão não consegue fazer meta nenhuma, né? Eu estou pensando aqui que eu li um dia falando sobre orientações para mulheres que iam tirar licença maternidade, né? E falava que elas não se desconectassem completamente, não, dos colegas, do trabalho e tal, para quando elas voltassem, elas não estarem perdidas, né? E muita gente tira férias e continua acompanhando os e-mails, né? Os grupos de conversa do trabalho falam, não, porque senão eu vou ficar por fora e quando eu voltar eu posso ser excluído no meu ambiente de trabalho. É uma distorção, né? É muito grave, porque inclusive, assim, na Alemanha, os profissionais, eles têm tempos de descanso muito maiores do que os nossos aqui no Brasil. Ou seja, aqui a gente trabalha cinco dias na semana, seis dias na semana, se você trabalha a sábado, descansa um. Na Alemanha, não, trabalha dois dias, descansa um. Então, assim, lá os empresários já perceberam que a pessoa precisa descansar. Então, se a pessoa vai para casa, licença maternidade, não consegue trabalhar, ainda mais uma mãe que acabou de ter eném, né? Está em licença maternidade, está amamentando, tem todo um vínculo para fazer com esse bebê, né? Precisa muito, o bebê está muito dependente dela e ela do bebê. Ela está numa situação emocional muito diferente do que ela estaria se não tivesse sido mãe naquele momento, né? Como profissional, inclusive, ela vai estar diferente. Ela não vai dar as mesmas respostas que ela poderia dar num outro momento que ela estivesse fora da licença, né? Então, tudo tem que ser respeitado, né? A questão do tempo do descanso, muito, assim, tem que ser uma coisa muito produtiva. Não adianta a pessoa também ficar no fim de semana, ficar maquinando, que o colega quer puxar o tapete, que está acontecendo isso e isso no trabalho. Não adianta. Tem que desligar de fato, sair daquele ambiente de casa se for necessário, fazer uma pequena viagem, ir para um sítio, para um hotel fazenda, fazer um passeio, né? Para desligar um pouco, para dar oportunidade do cérebro entrar no tempo padrão dele, de revitalizar o corpo, de revitalizar a mente, para ele estar pronto para o trabalho na segunda-feira. Agora tem os grupos de WhatsApp, né? Então, os grupos de colegas de trabalho, os grupos do pessoal da firma e tal, às vezes as coisas de trabalho são discutidas, outras vezes são outras tantas que não são importantes, e a pessoa se sente obrigada a estar ali. Às vezes tem que ter coragem para dizer, olha, não vou fazer parte, né? Para não colocar mais um componente de ansiedade, né? Exatamente, porque assim, a gente está num momento que o mercado está muito agressivo, né? Está muito agressivo. Então, as pessoas, elas tendem a querer acompanhar essa agressividade sem pensar muito nos seus limites. Então, tem grupo de WhatsApp, gente? Deixa lá, na hora que der para você entrar, durante a semana, num horário que der para você receber, ótimo. Se não, o que você prefere? Adoecer ou ficar respondendo os grupos de WhatsApp, né? Porque acaba que você entra numa roda viva, você não desliga daquela situação, a pessoa não dorme, entra num quadro de ansiedade muito grande, às vezes tem que procurar ajuda médica, né? Psiquiátrica, porque se ela vai entrando nesse quadro, ela entra num quadro de esgotamento, que a gente fala burnout, né? Entra num quadro de esgotamento, que aí tem que, tem realmente, aí tem que parar tudo. Porque ela não consegue sair da cama, ela não consegue comer, ela não consegue abrir os olhos, é muita dor de cabeça, muita dor no corpo, tem que ser tratado com medicamentos mesmo para depressão. Então, ela chega num estado de esgotamento total, que é perigosíssimo, né? Pode desencadear infarto, pode desencadear até o suicídio. Agora, não é simples ser com o celular na mão e ele chamar, tocar, fazer uma mensagem e você resistir. Você estava me explicando antes de começar a entrevista, que até a área do cérebro que é ativada por esses estímulos tecnológicos, ela cria dependência na gente, né? Exatamente. Então, assim, se você está muito a ver também com a internet ou o Facebook, né? Em outros casos, nos casos de jogos eletrônicos para adolescentes e os jovens. Então, a pessoa, ela vai acessando esses jogos, vai acessando o Facebook e o cérebro vai jogando no corpo uma substância que chama dopamina, que é uma substância ligada ao prazer. Então, com isso, quanto mais ela acessa, mais o cérebro joga... Tem uma recompensa física, né? Exatamente. E vicia. Então, no DSM-5, né, que é o Manual de Transtornos Mentais Americano, essa doença de vício em internet, em tecnologia, já está lá. É uma doença psiquiátrica, tem que ser tratada. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua conversando com a Cristina sobre questões como o vício em trabalho e a dificuldade de proteger a vida pessoal quando se trabalha também em casa. Já, já. Tchau. 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 Tchau.